E aí galera, bom gente, eu me deparo no Twitter com uma tag dessa Essa tag foi uma tag que deixou a maior parte dos fãs de Coach Christian desse jeito Bom gente, eu estou no Twitter e eu estranhei ver uma tag com o nome dele Mas quando sobre o assunto Pra quem não teve vida social e não sabe o que está acontecendo Vazou um vídeo íntimo de Coach Christian Você não sabe quem é esse menino? É esse menino aqui Pra quem vive em Narnia e nunca ouviu falar dele Ele é um ator muito foda que já fez participações em várias séries fodas Bom, enquanto tem metade dos fãs no chão morrendo com o vídeo Outra metade está pedindo respeito Porque, querendo ou não, esse vídeo foi vazado Não foi uma coisa que ele postou Tudo bem, ele fez? Ele fez o vídeo A gente só está comentando? Só está comentando Mas ele foi hackeado e saiu uma porra de um crime muito Filha da puta Então eu acho que ele tem que ser Sim que ser respeitado e que a gente tem que parar de compartilhar essas porra Porque é tanta coisa legal pra compartilhar Ele fez tanta cena foda A gente podia estar compartilhando essa cena foda Até mesmo que eu não aguento mais Ouvi falar de nude vazado Gente, quando eu achei que eu tinha me livrado desse assunto Depois do nude vazado do Léo Stronda Vaza a porra do vídeo do Code Gente, se 2016 foi o ano da separação 2017 com certeza é o ano dos nudes Porque só nesse começo do ano O tanto de nude que vazou Pelo amor de Deus Deus deve estar se... Gente Não sei se os hackers estão tentando mostrar que eles não tiraram férias E quiseram voltar Começar 2017 Contudo Gente Daqui a pouco Daqui a pouco eu acho que eu vou ser obrigada Vou ser obrigada a ver nude do Temer Mas gente, pelo amor de Deus Parem de compartilhar isso O menino não postou o vídeo Ele foi hackeado Quem está compartilhando isso pra mim É tão sem emoção quanto quem hackeou É tão filha da puta quanto quem hackeou Então vamos parar de compartilhar essa porra Vamos compartilhar coisinhas legais Eu sei que isso enlouqueceram os fãs do Code Mas vamos parar de compartilhar isso O menino nem as caras deu ainda Deve estar... Gente, deve estar... Com uma vergonha Tudo bem, ele gravou o vídeo Não devia ter gravado? Mas não devia ter gravado Porque não se grava um vídeo assim, né? Mas também não tem necessidade da gente compartilhar isso aí Porque mesmo ele tendo gravado Ele não postou Ele foi hackeado e merece respeito Porque foi contra a vontade dele Mas só pra lembrar Quando acontecer essa mesma situação Com uma mulher Vamos exigir o mesmo respeito, tá? Vamos parar de ser hipócrita, né galerinha? E pelo amor de Deus Chega de nude! Então galera, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu joinha Se inscreva no canal Compartilhe E me segue nas redes sociais Então é isso galera Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!